A Páscoa na Deutsche Ecke é sempre uma verdadeira festa. Além de todo o contexto religioso, a Páscoa é levada muito a sério, porque é a data em que nossos corações batem mais forte pela fraternidade, pela humildade. A Deutsche Ecke tem peças de artesanato feitas lá mesmo, lindas e muito criativas. São elaboradas com todo carinho, com matéria-prima de primeira qualidade, são coloridas, são felizes. Vá conhecer a Deutsche Ecke. A loja com a cara de Joinville que você vai adorar. Além de peças de Páscoa, peças de decoração. Deutsche Ecke. Telefone 3425 1032. Rua Prudente de Moraes, 423. Esquina com a Rua Visconde de Mauá.